Olá, meu nome é Adolfo Neto, sou professor da UTF-PR Curitiba e este é o meu podcast, onde eu entrevisto profissionais da área de computação, tanto da academia quanto do mercado. E hoje eu estou aqui com Alfred Reynold Baldisch, que é desenvolvedor de software e empreendedor. Vamos conversar sobre a carreira dele e sobre Elixir. Vem com a gente. Oi, Alfred. Tudo bem? Eu não sei se eu pronunciei, para começar, pronunciei seu nome corretamente. Alfred Reynold Baldisch? É assim que pelo menos aqui na Dinamarca falam. No Brasil fala como se lê mesmo, Reynold. A leitura direta em português. Eu queria saber, para começar a nossa entrevista, como é que você começou com Elixir? Porque eu vi que você falou, você fala lá no seu LinkedIn, que você é um dos primeiros desenvolvedores de Elixir do Brasil desde 2015, que realmente, para a história de Elixir, é bastante tempo. Isso. Eu comecei em 2015 porque eu criei uma startup que, inicialmente, era só para delivery de comida para pequenos negócios. Era meio que dar de frente com o iFood, mas para entregar direto aos pequenos negócios uma plataforma que não tivesse altas comissões, principalmente em regiões do interior do Paraná e de Santa Catarina, que não eram atendidos pelo iFood. E aí, essa plataforma acabou virando uma plataforma para todos os segmentos, não só delivery. E pelas demandas que eu criei no planejamento dessa plataforma, que posteriormente virou Fred, a gente vai falar dela depois, eu procurei e achei isso uma matéria sobre como o WhatsApp escalou para tantos bilhões de mensagens e o Facebook comprou por 15 bi. É uma matéria do site High Scalability. E aí, nisso, eu conheci o Erland, mas fiquei meio assustado com a sintaxe e tudo. Mas fui em frente, eu acabei aprendendo o Erlang e a plataforma de chat XMPP AsiaPaird, que é desenvolvida em Erlang, porque esse Fred ia ser um app com chat, né? E aí, nisso, eu acabei achando uma matéria chamada Como nós escalamos Phoenix para 2 milhões de conexões do WebSockets no único servidor. E aí, nisso, eu entrei em contato com Phoenix, e foi amor à primeira vista, tanto com Phoenix Channels e, obviamente, com Elixir, porque eu gosto de linguagens que sejam concisas, né? Por exemplo, Ruby. Então, e o Elixir é totalmente o Erlang com cara de Ruby, né? E, claro, que vai mais além disso. Mas, enfim, foi assim que eu acabei conhecendo, então. Essa matéria é de dezembro de 2015, e eu conheci a Elixir no final do ano, logo ao sair essa matéria. Então, foi assim que eu acabei tendo o meu primeiro contato. E aí, dos seus trabalhos relacionados a Elixir e Phoenix, eu encontrei um vídeo que você tem no seu YouTube, que você apresenta um projeto chamado Godelo, e tem um link lá para o GitHub desse projeto. Eu queria saber o que é esse projeto, por que você fez ele, o que é o Godelo? Tá, tem muita coisa até chegar nesse projeto, né? Tem tudo o que aconteceu no Fred, que foram três anos de startup, da minha própria startup. E aí, durante o Fred, eu acabei conhecendo esse motor de jogos chamado Godo Angel, como um hobby, né? Não, obviamente, pelo Fred. E ficou por isso. Eu não acabei, eu só conheci lá por 2018, e acabei não tocando... Não, 2017, e não toquei nisso. Aí, em 2019, eu resolvi participar do Game Jam Ludum Dare. Eu já tinha participado quase todos os anos anteriores. Mas eu resolvi, dessa vez, participar com a Godo, e fazer um pequeno jogo lá. Mas eu acabei gostando muito da Godo, o motor de jogos, mas eu acabei me interessando mais pela linguagem concisa que ela tem, que é o J-Descript, que é praticamente idêntico à Python. É mais uma linguagem concisa, eu gosto de linguagens totalmente concisas. E me interessei principalmente pela forma de se criar GUIS, né? Graphical Users Interfaces com o Godo. Porque, ao mesmo tempo, eu estava lidando com React, Write Native, e uma coisa que me frustra nos meus 20 anos de carreira é o tal do CSS, né? Então, onde eu puder evitar CSS para criar interface, eu vou atrás. E aí, nisso, então, eu vi a possibilidade de usar o Godo, que é o motor de jogos, então, como um substituto de React e React Native, devido à forma de se montar interfaces com drag and drop, e também para fugir de JavaScript, né? Eu vou deixar meio de lado essa ação, sempre fugindo de JavaScript. E aí, nisso, então, eu acabei montando um experimento no Godo, né? Então, mais uma vez, enfatizar, é um motor de jogos, mas eu vou montar um experimento de interface visual no Godo. Acabei clonando o Trello no Godo. Foi assim, eu fiz muito facilmente a parte da interface, mas aí eu resolvi adicionar vida a esse Trello. Então, deixar um Trello real-time, como o Trello mesmo, praticamente um clone do Trello, mas num aplicativo desktop nativo, que o Godo, obviamente, por ser motor de jogo, exporta para desktop nativo. E aí, nisso, então, eu resolvi criar, primeiro, uma biblioteca chamada G-Descript Fenix Channels, que também está no meu GitHub, que é para você poder usar Fenix Elixir com jogos de Godo. Inclusive, eu já tenho vários, alguns jogos multiplayer usando isso. E aí, com essa library, no topo dela, eu desenvolvi as conexões do meu Trello com o Godo. Então, é basicamente isso. Esse é o projeto Godo. é mais um projeto de aprendizagem e prova de conceito do Elixir nesse motor de jogos, e para você criar, principalmente, interfaces que se chama Business Applications, aplicações nativas para desktop, com esse motor de jogo, e tendo como um backing o Elixir. Nesse momento, eu, na verdade, comecei esse projeto em maio, trabalhei em torno de três meses nele. O back-end Elixir está 100% pronto em Fenix, a parte de interface gráfica no Godo está 100% pronto, mas a integração do Godo com o Elixir, específica para esse Godelo, eu ainda não terminei. Eu dei uma parada nos últimos três meses. O projeto pessoal sabe como é, né? Sempre aparece um brinquedinho novo, você vai correndo atrás de outro brinquedinho, aquele projeto antigo acaba sendo deixado de lado. Então, na verdade, o Godo está meio na poeira, mas não quer dizer que esteja desatualizado. Ele usa, eu acho que, Elixir 1.10, o Godo mais recente, porque até agora não mostrou uma versão mais nova, então, é um projeto mega atual para estudar tanto o Elixir quanto o Godo, né? E, já que a gente entrou nessa parte de desenvolvimento de jogos, você teve alguma experiência aqui, anterior, como desenvolvedor de jogos, que eu vi que, além disso, você fez um curso, né? Faça jogos sem programar com o Godo. Você tem experiência com o Godo? Esse curso, na verdade, é bem recente. Eu fiz ano passado ele, mas eu, na verdade, comecei a programar quando eu era criança, né? Aos seis anos de idade, eu queria fazer jogo. E aí, aos oito anos, então, eu aprendi... Não tinha nada a ver, mas eu aprendi Object Pascal and Delph, que foi o que eu tive acesso, né? Eu não tinha nem internet ainda, que eu só tinha... Eu comprava revista na banca, comprei um curso IBM de programação, eu tinha exatamente oito anos de idade, e acabei aprendendo Delph. Aí, nisso, eu acabei fazendo umas aplicativas desktops. Um deles, inclusive, saiu na revista www, naquele que tinha CD Room, mas isso foi uns três anos depois, né? Eu ainda era criança, mas mesmo assim, era criança ainda, né? Acabei aprendendo Turbo, Borland C++, mas também não cheguei a fazer jogo, Aí, aprendi ASP com WebScript, aí, fui mordido por um bichinho chamado Website, e acabei virando desenvolvedor, né? Na época, você era definido como Webmaster, né? Você criava tudo. Tanto... Hoje em dia é o tal do Full Stack, né? Que é o meu trabalho. Mas, naquela época, você chama de Webmaster. Então, eu era Webmaster, eu acabei criando muitos e-commerces, bem no florescimento do e-commerce no Brasil. Peguei o nascimento da internet de... Não nascimento, mas a distribuição da internet de escada, daí o florescimento do e-commerce, e aí o florescimento da banda larga. E nisso, tudo com ASP e, principalmente, PHP. Então, eu fiquei mais ou menos uns dez anos só com PHP. E nada de jogo. Comecei por um motivo de jogo, e acabei fazendo site e caindo para o PHP. Os meus primeiros sites, inclusive sites pessoais, né? Era criança, eram de emuladores e rooms de Super Nintendo, Nintendo 8-bits. Então, eu cheguei a fazer coisa de jogo, mas não desenvolvei jogo propriamente dito. Até que em 2010... Não, 2008, teve o boom dos apps, né? Da App Store. Foi em 2007, na verdade, mas no Brasil, lá por 2008, eu acabei... Eu acabei começando a aprender o desenvolvimento de jogos a partir de 2008, mas ainda não fiz nada. Até que em 2010, realmente, eu resolvi bater o martelo e comprei um... Meu primeiro Mac, comprei, finalmente, o iPod Touch, né? Que soportava jogos da App Store, e aprendi. E aí, lancei meu primeiro jogo em dezembro de 2010, que era um jogo de Natal para iOS. E em 2011, a 2013, eu fui desenvolvedor freelance de Advergames por contrato. Então, o que que era isso? Basicamente, peguei clientes como Bosch, Nissan, não brasileiras, do exterior, porque eu achava em sites de Freela, né? E eu fazia jogos... Jogos... Teve o boom do Advergames, né? O que que seria um Advergames? Digamos, ah, eu fiz um jogo que a Bosch da Grécia lançou um ferro de passar novo, e esse jogo era um... Você jogava com esse ferro, daí tinha as especificações do ferro de passar, mas era um jogo. Então, era um jogo com anúncio, né? Ou o jogo era um anúncio do produto. Para a Nissan, era para fazer um evento de música da Austrália em que eles patrocinavam. Então, nesses três anos que eu fui Freela de jogo, aconteceram três coisas. Primeiro, eu aprendi, acabei aprendendo Unity, C Sharp, aprendi Corona SDK, não é o vírus Corona, né? Corona SDK, que era um motor de jogos que usava a Lua. Na verdade, eu criei mais de 30 jogos com esse Corona SDK, muitos e muitos contratos. Eu cheguei a começar, escrevi o primeiro livro, daí eu não terminei, eu passei por uma americana, o livro lá está publicado, o Rascunha, inclusive, foi meu inicial, né? Cheguei na época a criar um produto de uma... um level builder para esse Corona SDK em Lua, que se chamava Corona SVG Level Builder. Está no meu canal do YouTube também, tem lá uns 30, 40 mil views. Por um bom tempo, eu vivi de poupança só com as vendas desse level builder. Então, Cocos 2D com o objetivo de ser outro motor de jogos. Enfim, eu tinha que fazer um malabarismo com aquilo que o contrato... O contrato normalmente exigia o jogo final, é óbvio, mas algumas equipes queriam o código, então eu fiz um malabarismo. Então, nesse período, um dos principais que foi usado foi o Corona e o Unit. Mas, entre aprender tudo isso e fazer tantos jogos assim, também me causou um certo trauma, acho que foi a fase mais estressante e esgotante da minha vida, mas era mais pela questão de ser um monte de contrato freela e não pelos jogos em si, mas foi muito, muito estressante e alguns jogos... E depois chegou uma época que foi em 2013, que é a época de ouro do Flatbird e outros jogos assim, casuais, e que aí os únicos contratos que eu consegui, os únicos trabalhos freela eram para criar clones desses jogos. Então, você acabou assim, você acaba ficando completamente desmotivado, você esgota completamente sua credibilidade, né? E aí eu fiquei meio traumatizado com desenvolver jogo e aí fiquei de 2013 até ano passado sem desenvolver jogos. Foi assim que daí só ano passado, por exemplo, que eu falei o nome Ludum Dare agora há pouco, Ludum Dare é um game jam, game jam você desenvolve um jogo em 24 a 72 horas e esse Ludum Dare, que é o nome desse evento, é o maior, um dos mais famosos que tem junto do Global Game Jam, acontece duas, uma a duas vezes por ano. Então, eu cheguei a participar de várias Ludum Dare, daí eu fiquei também junto esses seis anos também sem participar, sem game jam, sem nada, eu fiquei realmente esgotado em termos de desenvolvimento de jogos. E aí, como eu falei, ano passado, 2017 eu conheci a Godot, aí ano passado voltei para, ano passado não, desculpa, em 2008 eu voltei para Ludum Dare e ano passado, aí realmente me engatei de novo com o desenvolvimento de jogo pessoal e acabei daí criando aquele curso ali de Godot. Então, mas o D1 de Jogos teve um grande, um grande efeito na minha vida e na minha carreira para aprender muitas novas linguagens e conceitos de programação, né? É, bem interessante, vejo que é meio que difícil traçar uma trajetória alineada à sua carreira, né? A gente falou de Alixir, agora a gente entrou em jogos, agora eu vou tentar voltar um pouco para Alixir, mas vai entrar uma outra característica muito importante aí da sua carreira que é o empreendedorismo que em 2017 você deu uma palestra lá no Elug São Paulo, né? A gente já teve aqui o Guilherme de Maio no podcast que é um dos organizadores do Elug, do grupo de usuários de Alixir de São Paulo e a sua palestra foi ao inferno e de volta porque escolhi Alixir para construir uma startup do zero foi ao mesmo tempo uma decisão terrível e maravilhosa. o que aconteceu foi o seguinte então eu falei no começo que eu conheci em 2015 o Elixir por causa que eu estava montando o Fred, né? E o Fred se chamava uma plataforma all-in-one ou também o que se chama de super aplicativos um que eu posso dar de melhor exemplo é o WeChat na China o que é o WeChat? O WeChat começou como um aplicativo de chat tipo WhatsApp no Brasil mas ele acabou virando uma plataforma para você fazer tudo para você enviar dinheiro para a família para você pagar as contas para você entrar e emitir seu passaporte para você comprar pizza tudo nesse aplicativo pelos canais de chat que daí abre uma interface da pizzaria uma interface do governo dentro do chat então isso é um super aplicativo e no final das contas esses super aplicativos são fintechs porque eles têm uma carteira lá e tudo movimenta a sua carteira o chat e fazer passaporte e tudo é só uma desculpa para movimentar dinheiro na sua carteira então o Fred na verdade então era na verdade foi a ideia desse super aplicativo e ao mesmo tempo duas coisas então para o consumidor final ele usar esse super aplicativo e do outro lado tinha o que chamava de Fred Builder que era uma plataforma de desenvolvimento que você acessava acessava online para montar os aplicativos para poder rodar nesse super aplicativo então porque para você rodar nesse super aplicativo você tem que montar de alguma forma então você monta no Fred Builder que era uma tinha uma interface de drag and drop para você arrastar e soltar os blocos digamos uma chamada de API uma imagem envia um documento chama outra API enfim daí você executa as transações era um basicamente uma linguagem visual para você montar os micro apps que rodam no super app chamado Fred e aconteceu o seguinte então por que eu falei do inferno e de volta então por ter dois monstros na mão o Fred Builder e o aplicativo dos aplicativos aquilo é aquela coisa que programador quando tem muita liberdade faz não vou falar programador engenheiro de software nesse caso eu fui mais engenheiro do que qualquer coisa você otimização prematura então o Fred assim mal começou daí a gente teve lá uma lista de espera de mais de 8 mil empresas então os números eram muito positivos um mês após eu fazer o projeto eu peguei um milhão de reais em investimento agora a gente pensou realmente vai ser uma startup em pouco tempo vai ser bilionária então antes mesmo de lançar a otimização prematura uma estrutura com mais de 16 micro serviços integrador de micro serviços usando o que se chama que é uma plataforma open source que era React Core que era feito em Erlang que era pra você ter ideia você provavelmente conhece mas só por cima que é um banco de dados distribuído que suporta bilhões de transações por dia então React Core a empresa era feita pela Baixo Baixo quebrou mas a React Core ainda é open source então a gente colocou tudo isso logo de cara no lançamento do Fred é micro serviços React Core sem antes lançar sem antes testar nada se era isso realmente que o mercado ia aceitar ou não só que assim antes daí mesmo de chegar na primeira versão alfa nem na beta antes de lançar começou a se tornar impossível gerenciar todos os repositórios porque eram muitos é mais de tinha 16 micro serviços mas eram mais de 60 repositórios no Git no GitHub era uma complexidade toda vez que você queria rodar algo novo na tua máquina de desenvolvimento você tinha que conectar todas essas pontas então foi ali que eu dizia realmente a gente chegou no inferno e se nem lançou o produto ainda então eu resolvi assim mesmo depois tanto que a gente investiu tanto que desenvolveu eu replanejei tudo refiz toda a arquitetura e acabou virando assim três três micros um monolito mas com três serviços separados abandonei completamente abandonamos completamente o React Core sem essa ideia de microserviço então só um monolito mesmo e e usar basicamente tudo que fosse possível só do Elixir e da estrutura do Beam sem dependências externas no final das contas acabei tendo daí uma arquitetura perfeita com o Elixir Phoenix Rabbit MeQ que é um sistema de filas e mensagens e Redis Redis que é caching na memória mas também tem persistência em disco extremamente rápida eu precisava armazenar sequências das mensagens de chat não podia ser um caching temporário tinha que ser então um caching que também tinha persistência e o Rabbit o Redis e o Elixir e o Phoenix acabou sendo a solução definitiva então eu matei lá 16 microserviços com um monolito só e graças a principalmente ao Rabbit e o Redis entrando em coordenação com o com a estrutura que foi desenvolvida no nosso aplicativo Elixir eu tive que nesse período junto por ter escolhido o Redis refazer uma library de Redis refazer uma library de Rabbit McQ acabei pagando umas pessoas do exterior para fazer isso quando eu estou falando eu em primeira pessoa na verdade eu estou falando que eu era a cabeça da empresa mas é óbvio que a gente era uma equipe é que hoje em dia como a empresa a startup ela está frisada então eu estou falando em primeira pessoa por isso mas então daí acabei acabei desenvolvendo library de Rabbit tudo porque você tem que pensar isso foi tudo muito cedo esse desenvolvimento tudo que aconteceu foi em 2016 só em 2017 que daí as coisas começaram a fluir mas tudo isso o inferno aconteceu em 2016 em 2017 foi quando as coisas entraram no trilho qual é o estágio atual do Fred qual é a possibilidade dele voltar a existir de uma forma mais ativa para o Fred o que aconteceu foi o seguinte o desenvolvimento acabou sendo perfeiçoado acabamos atingindo até uma parte de perfeição no desenvolvimento com o Elixir eu vou dizer o seguinte 90% do código base Elixir do Fred é basicamente feito por mim mesmo então eu fazia o papel de CEO CTO e desenvolvedor porque a gente pegou bastante dinheiro chegou a ter bastante gente mas a startup fez altos e baixos acho que o Scope era muito grande era o Super App e ao mesmo tempo o Builder que era a plataforma de desenvolvimento e aí depois a gente acabou usando também o termo chatbots porque você acabava também montando chatbots para rodar no Super App o Fred então o Scope era muito grande a gente teve muitos altos e baixos durou 3 anos tudo isso então aí voltando aqui a parte só rapidinho do Elixir com o Rabbit Graças aos gene servers que são os gene servers de Elixir a gente conseguiu criar uma maestria que num único servidor com 8 GB de RAM conseguia processar mais de 60 milhões de mensagens então assim eu já estava criando o WeChat eu estava imitando o WeChat da China que passou de mais de 300 milhões de usuários aliás muito mais faz tempo que eles passaram de 300 milhões passaram de 1 bi de usuários no ano novo eles chegam a transacionar 1 trilhão de dólares não é um valor exagerado é o que reporta as notícias 1 trilhão de dólares de presentes de ano novo então para você ver quanta gente faz então são bilhões de transações e aí eu consegui atingir isso com um pequeno servidor Elixir usando RabbitMQ e muitos gene servers basicamente cada mensagem que entra no chat ou entrava no Fred app por exemplo era o seu próprio gene server supervisionado o gene server para quem não conhece é como se fosse uma micro thread um microprocesso que executa isolado de todos os outros em paralelo então é basicamente isso que a gente conseguiu alcançar foi ali que daí foi do inferno de volta que daí acabou virando um amor infinito pelo Leak City Fênix que esse amor que eu tenho até hoje e que estou aqui até hoje apaixonado por essa stack e aí acontece o seguinte a gente acabou desenvolvendo até levou foi de 2015 a 2018 sendo desenvolvido com todos os altos e baixos em julho que ficou pronto a primeira versão mas aí em julho já tinha acabado o dinheiro e por acumular muitas funções aí já vou entrar um outro mérito um outro mérito que a gente não precisa entrar aqui mas enfim a gente acabou não conseguindo mais captar dinheiro a tempo e acabei então frisando a startup mas passaram bastante pessoas que trabalharam no Fred algumas delas ficaram uns 3 anos juntos comigo junto com a equipe gerou muitos bons frutos para praticamente todo mundo que participou frutos assim de experiência experiência e carreira me trouxe para Dinamarca que é algo que a gente vai falar ainda outra pessoa também que trabalhou junto foi para Dinamarca outras grandes empresas do Brasil graças ao que eles têm de carga no Fred bem interessante e foi o Fred que você foi apresentar lá no Shark Tank Brasil elevador do milhão você escreveu tem um vídeo lá no seu YouTube que você disse que isso é um programa piloto isso quer dizer o que não chegou a ir ao ar esse Shark Tank então ele se chamava elevador do milhão mas só é feito pelas mesmas pessoas que estão por trás se você entrar tem o meu canal do YouTube tá lá Shark Tank programa piloto as mesmas pessoas que estão lá que me entrevistam os investidores estão lá pelo menos três deles estão em todos os episódios do Shark Tank nos últimos anos então esse era o piloto ele foi ao ar ao vivo sim eu sinceramente agora não lembro qual que é o nome da televisão acho que foi Rede TV alguma dessas televisões Canal da Mulher então ia se chamar elevador do milhão porque daí eles queriam trazer o Shark Tank mas deixar uma cara brasileira por exemplo a ideia do elevador você tinha que entrar no elevador convencer o pré-investidor de que a sua ideia é legal antes de você ir para a mesa investidores então era um estresse assim triplicado você primeiro tinha que enviar teu pitch online para ser aprovado se você fosse aprovado você tinha que ser convencido dentro do elevador em um minuto que é o no mundo das startups isso se chama elevator pitch é um pitch assim o pitch quer dizer é uma frase ou um parágrafo que descreve o seu projeto e aí você tem que convencer numa ride como é que eu posso achar numa eu estou morando na Dinamarca há dois anos começando a esquecer esse palavra em português uma viagem mesmo uma viagem de elevador que normalmente dura 30 segundos a um minuto né então você está aqui no elevador 30 segundos tem que convencer o investidor e isso que era o elevador do milhão porque nessa viagem do elevador você estava lá 20% o pé dentro do milhão e aí depois disso você ia para aquela banca para aquela guerra com os investidores que é o que você vê daí no Shark Tank que é o formato tradicional e aí esse piloto eu acho que pelo que eu entendi eu não sei na verdade exatamente a informação mas não foi muito bem sucedido porque não teve muita audiência porque foi ao vivo e não foi numa televisão grande mas mesmo assim acabou alguns uns dois anos depois o Shark Tank foi trazido para o Brasil você já falou Alfred como você se interessou pela computação você tinha 8 anos pelo que eu entendi você começou o interesse por jogos mesmo como muitas crianças gostam de jogos e aí você descobriu que podia escrever seus próprios jogos é isso? desculpa que daí o que você eu não entendi essa parte da criação do próprio jogo desculpa não deixa eu repetir eu vou lá naquela pergunta sobre como você se interessou pela computação tá perfeito Alfred você já falou que você começou a programar com 8 anos pelo que eu entendi você era um menino que jogava e descobriu de alguma forma que você podia criar seus próprios jogos foi assim que você se interessou pela computação certo? isso perfeito e aí você falou já do Delphi e aí você já teve então toda uma trajetória pelo que eu entendi autodidata mas pelo que eu vi do seu LinkedIn você chegou a tentar uma formação mais regular na área como é que foi essa sua formação na área? Ah sim perfeito bom eu cheguei a seguir a carreira normal escolar aos 17 anos para esteve vestibular para era ciência da computação na UFPR mesmo por sinal o meu ensino médio eu fiz na UTUFPR que é da onde você é eu cheguei a fazer o ensino médio na UTUFPR mas acabei não passando na UFPR mas aí acabei passando na engenharia de computação na PUC na PUCPR mas nessa época eu tinha exatamente 18 anos aí quando eu passei porque eu fiz os terceiros anos 17 e aí eu passei no vestibular 18 anos eu já estava com uma empresa chamada Aurionsoft e eu tinha até um escritório na cidade de São José dos Pinhais no região metropolitana de Curitiba que eu tinha seis pessoas eu tinha só 18 anos mas eu tinha seis pessoas trabalhando em PHP PHP fazendo e-commerce e-commerce para todo tipo tudo quanto a empresa que aparecia de Curitiba naquela época dava para cobrar bem caro para os e-commerce e aí eu entrei em engenharia de computação fiquei três meses mas eu fiquei realmente muito eu não queria usar essa palavra mas fiquei entediado porque eu estava com todos aqueles projetos na cabeça já lidando com e-commerce coisas grandes peguei alguns projetos de grandes empresas da região de Curitiba que era para gerar sistemas de relatórios nessa época inclusive acabou virando um popular uma biblioteca porque você gerava gráficos animados em flash e dava para cobrar muito caro eu falei não vou mais ficar fazendo esse curso aqui vai demorar cinco anos era exatamente cinco anos na engenharia de computação se eu estou com a empresa aqui a mil e aí desisti desisti do curso não cheguei nem a trancar eu saí mesmo depois uns anos depois quando que foi isso ah 2009 aí por alguma coisa que deu na minha cabeça eu resolvi fazer direito aí entrei direito mas era a mesma coisa eu estava com outra ideia de startup isso foi em 2009 antes então de entrar em desenvolvimento de jogos como eu falei e freelas então eu estava procurando o que fazer inventando alguma coisa para fazer resolvi fazer começar a trabalhar uma startup de comida minha primeira vez que eu resolvi fazer uma startup de comida isso antes de lançar o iFood porque o iFood lançou em 2011 então isso era 2009 mas mesmo assim entrei em direito então fazendo a startup não tinha lançado ainda fazendo direito mesma coisa começou uma começou a contrariar a outra e eu desisti do direito também não tranquei aí em 2013 que eu estava esgotado como eu falei da parte do desenvolvimento de jogos e com programação também estava bem estressado por aqueles três anos me esgotaram de freelance eu acabei conhecendo um projeto de educação ambiental na cidade de Bonito do Mato Grosso do Sul em que o ele se chamava projeto de boias ele colocava cobras aqui de boias aqui ensinava e tirava as fotos e eu me inspirei por aquilo voltei para Curitiba comprei achei um lugar lá tinha um único veterinário em Curitiba que vendia tinha o último exemplar legalizado de jiboia comprei importei mais duas do Mato Grosso também os últimos criadores eu peguei uma época assim que estava todo mundo fechando os criadores legalizados comprei três jiboias refinancei meu carro e criei um projeto chamado Cobra Legal em que daí eu ia em festas de aniversário em empresas para fazer palestras e tirar foto com cobras eu tenho bastante foto e vídeo salvo e durou um ano isso e nesse um ano eu resolvi fazer veterinária mas também fiz três, quatro meses fechei daí vendi o projeto vendi as cobras e aí eu falei já basta então foram três faculdades cheguei na verdade até testar sistema de informação em 2015 daí entrou a minha outra startup o Fred e aí peguei lá o dinheiro e realmente aí tranquei aí falei agora nunca mais eu acabei falando nunca mais talvez seja nunca mais eu faço toque em um curso de graduação porque eu pulei em tantos projetos até achar o projeto que fosse dar certo empreender é isso empreender é você achar aquilo até você acreditar numa ideia acreditar no potencial daquilo e seguir em frente a questão é essa que eu pulava em tantos projetos e não acabava nunca gostando de um ou de outro ou quando eu realmente me engatei que foi por exemplo a época de e-commerce em 2006 2005 depois 2007 foi mais ou menos 2005 a 2008 a parte de e-commerce isso mesmo mas daí chegou a parte assim que virou commodity então não era mais sustentável e também ficou muito estressante depois teve uma ideia eu tive a ideia de startup de comida não não consegui engatar por conta não consegui aí a parte de jogos eu engatei bem tanto que eu fiquei três anos mas me esgotou a parte de cobra não sem condições porque dependia de animais eu ganhava dinheiro em cima eu ganhava dinheiro usando os animais então e não estava sendo legal isso eu não sou muito fã da ideia por exemplo de ficar usando os animais levando em palestra então eu vendi realmente por uma questão que eu não estava me sentindo bem por estar usando os animais aí cheguei a criar uma startup de consulta médica chamada Mediagora cheguei a criar para você agendar a consulta médica online por 45 reais esses eram os acordos com os médicos privados para quem não tinha plano de saúde mas isso foi em 2013 quando mal as pessoas tinham isso eu fiz em paralelo com o negócio de cobra mal as pessoas tinham esse chegou a lançar chegou até na televisão chegou até alguns clientes finais mas as pessoas mal tinham smartphones ainda no Brasil e muito menos cartão de crédito para pagar a consulta pelo celular sendo que era um projeto voltado para a classe baixa não era um voltado para a classe média e classe alta era para quem não tinha plano de saúde então era um projeto muito à frente do seu tempo hoje em dia se você procurar no Brasil eu vi uma notícia esse ano que uma startup similar levantou mais de 200 milhões de reais eu falei olha mas levou 7 anos para chegar e como eu não tenho 7 anos de paciência eu abandonei o projeto no mesmo ano e aí nisso eu fui jogando malabarismo em todos os projetos e fiz o Fred que foi acabando dando certo por alguns anos mas aí você hoje você está numa empresa chamada Fermi Backup aí em Copenhague na Dinamarca você é Full Stack Software Engineer e a primeira pergunta que eu tenho eu vou fazer várias perguntas sobre essa empresa mas a primeira pergunta é como é que é seu dia a dia hoje em dia e como é que era antes da pandemia você fica mais tempo na frente do computador antes da pandemia vocês tinham um escritório físico onde você ia lá e vocês se reuniam ou sempre foi remoto é, eu trabalho aqui na Fermi Backup em Copenhague na Dinamarca eu me mudei em 2018 e o trabalho sempre foi em escritório por um ano eles têm um escritório até hoje então eu me mudei em novembro de 2018 e fiquei mais ou menos até agosto de 2019 no escritório é, a pandemia começou só em março desse ano mas em agosto de 2019 eu mesmo tava fazendo quase um ano lá né, deu dez meses é, eu tentei negociar com eles se eu puder pra poder ficar só em home office que é, então digamos eles gostaram do meu trabalho aprovaram minha produtividade enquanto isso eu já tava às vezes umas duas vezes por semana ficando em casa e trabalhando remoto eles viram que não do certo e eu negociei o home office em tempo integral então na verdade seis meses antes sete meses antes da pandemia eu já tava em home office integral e hoje em dia eu praticamente nunca mais vou pro escritório né, eles a equipe é bem pequena na verdade né, então é uma startup que tem bastante cliente já recebeu várias rodadas de investimento tudo com três programadores e uma equipe de venda de três pessoas e dois fundadores então é eles vão pro escritório mas mesmo os vendedores e os outros os outros dois programadores se quiserem eles não precisam ir pro escritório mais é opcional porque depois que eu negociei o home office todo mundo viu que isso aí é é viável a produtividade é viável mas aqui na Dinamarca é interessante porque empresas de serviço assim principalmente alta tecnologia né, digamos enfim serviços né de capital intelectual o trabalho vai das nove às dezesseis então mesmo que você vai depois pro escritório é bem balanceado e pra você chegar no escritório normalmente você vai de bicicleta ou de transporte público leva quinze minutos trinta minutos você não vai perder duas, três horas no trânsito pra ir duas, três horas pra voltar e também não vai ficar o dia inteiro lá né aqui realmente você consegue ter uma vida bem balanceada e aí quando você tem home office a tua vida é ainda mais balanceada né então é isso que eu tava buscando eu tava buscando não pedalar os quinze minutos pra ir quinze minutos pra voltar mas é mais também porque eu trabalho isso é já algo mais pessoal né eu trabalho muito melhor se eu tô sozinho sozinho sem barulhos por perto sem interrupção eu acho que as coisas fluem muito melhor assim entendo eu tô depois eu vou colocar lá na descrição do episódio aqui ó no linkedin dizendo que é um sistema de operação de fazendas em tempo real que ajuda o fazendeiro a fazer a tarefa certa no tempo certo no lugar certo é interessante que você é do Paraná e o Paraná é conhecido quer dizer eu nem perguntei direito você falou da sua história no Paraná mas você nasceu aqui no Paraná em Curitiba isso eu nasci em São José dos Pinhais na verdade que é a região metropolitana de Curitiba e a vida inteira morei em Curitiba até só me mudei depois com o Fred pra São Paulo e depois pra Dinamarca mas foi a vida inteira em São José é pro pessoal de outros estados que talvez não conheça o Paraná é bem conhecido quer dizer aqui a gente sabe que a indústria agrícola também qual é o nome que quando fala quando você lida com gado é o nome esqueci agora o termo mas agro e agropecuária pecuária exatamente isso agropecuária é bastante forte aqui boa parte também do pessoal que trabalha com tecnologia que às vezes trabalha justamente conhecido de empresa você acabou indo lá pra Dinamarca também pra pra isso e aí você enfrentou alguma dificuldade nessa transição qual que você lembra que foi a principal dificuldade que você enfrentou na sua carreira que você superou e como foi que você superou essa dificuldade a minha grande eu tive duas três grandes pontos na carreira a primeira foi o que fazer eu pulei tantos vamos falar agora que temos técnicas eu pulei tantas linguagens tantos frameworks tantas bibliotecas sempre buscando porque eu sempre fui buscar novos clientes então a primeira coisa foi essa como eu nunca antes desse trabalho na Dinamarca nunca tive um emprego na minha vida nem tenho carteira de trabalho no Brasil eu sempre ou fui freelance ou tive minha própria empresa mesmo desde muito novo eu fazia freelas ou eu tive minha própria empresa então a grande dificuldade era muito eram duas dificuldades a dificuldade de vendas eu sempre tinha que estar vendendo quase todo dia por ser freelas principalmente e a outra todo dia tinha que estar se atualizando eu nunca pude me apegar digamos a uma tecnologia é claro como eu falei eu tive um período que eu fiquei muito no PHP depois fiquei bastante tempo na Unity mas era assim sempre sempre tinha nunca dava pra dormir em paz entendeu porque no dia seguinte eu não sabia se ia ter um cliente eu não sabia se ainda ia poder usar PHP com tal coisa então daí eu sempre aprendi o framework mais novo daí tinha que aprender JavaScript eu peguei desde o JavaScript cruzão toda a época de ouro do jQuery o primeiro Grand Framework do All Data Binding que foi o Ember e o Angular e assim foi indo e todo dia então tinha que estar estudando e mexendo com essas coisas claro que é prazeroso estudar e aprender tecnologias novas que engenheiro de software que não gosta disso mas no momento que isso vira assim ou eu aprendo isso ou eu estou na rua isso acaba se tornando bastante desgota bastante então essas foram as duas grandes dificuldades sempre achar clientes e sempre todo dia tem que estar aprendendo algo novo ao mesmo tempo é uma dificuldade e um ponto positivo então eu falei a outra grande etapa foi então essa foi a primeira etapa eu falei eram três etapas a primeira etapa então é essa vender constantemente aprender constantemente segunda grande etapa foi quando eu consegui finalmente pegar dinheiro pra uma startup minha depois de muitos anos fazendo startups e fechando elas que foi pro Fred essa foi a grande nova a segunda grande fase da minha carreira e essa a grande dificuldade foi como gerenciar ser um tecnólogo uma pessoa tecnocrata não sei qual que é a palavra ideal pra isso uma pessoa que é desenvolvedora mas também ter todo um negócio com muito dinheiro pra você gerenciar com muitos clientes querendo entrar nossa lista de espera na auge de ouro chegou a passar de mais de 30 mil e-mails tem startup que gastaria milhões pra conseguir esses 30 mil clientes às vezes não consegue nem mil a gente conseguiu 30 mil na lista de espera eu não posso usar a palavra clientes porque ninguém acabou não virando cliente porque a gente não sou tarde demais então como gerenciar negócio tecnologia programação gerenciar equipe ainda mais a minha condição que eu sou eu tenho bastante dificuldade com lidar com pessoa bastante dificuldade sociais muitas dificuldades não vou dizer bastante eu tenho assim eu sou completamente fechado nisso é engraçado porque isso é contraditório como eu tive uma grande carreira antes de mais de 10 anos de frila e empresa e aí eu vou falar depois eu tenho minha própria empresa com mais de com dinheiro na conta e tudo isso cliente como é que eu digo que eu não tenho facilidade com pessoas bom a questão é que antes eu fazia tudo online eu conseguia fechar os clientes online ou eu tinha alguém fazendo por mim então eu tive meu pai que meu pai ele era da televisão um programa de pesca você que é de Curitiba o programa te conhece aliás no Brasil ele foi bastante conhecido o Pesca Dinâmica criou a frase tá aqui o bicho e o programa dele ficou mais de 20 anos no ar e nisso ele tinha bastante audiência e clientes dele ou até o público dele e ele conseguia puxar clientes pra mim então o que você acha de um site ele dava pra mim então eu nunca precisei lidar com a questão de falar com pessoas lidar com pessoas lidar com equipe e aí entrou no Fred isso me puxou pelas pernas jogou na parede e bateu a minha cabeça várias vezes então foi um castigo que eu recebi eu levei um choque de realidade essa foi a segunda grande segundo grande ponto e segunda grande dificuldade e aí o terceiro grande ponto de mudança foi quando eu consegui o primeiro emprego só depois de mais de 20 anos de carreira quando eu me mudei pra Dinamarca foi finalmente entender como é estar do outro lado não do lado do gerenciamento do lado do digamos do dono o lado que você precisa se preocupar com cliente com dinheiro com tudo se adaptar a não tomar tantas decisões no começo e aceitar as decisões dos outros sem você querer contrariar e sem você querer negar claro que você pode negociar você pode eu mesmo diretamente negocio aqui eles indicam a gente quer que você faça dessa forma não eu vou lá e negocio de outra forma porque eu sei que é a melhor forma como engenheiro de software e aqui principalmente na Dinamarca eles são muito abertos a isso não existe a hierarquia chefe funcionário a hierarquia aqui ela não é vertical ela é horizontal todo mundo está no mesmo nível mas mesmo assim eu tive bastante dificuldade depois de mais 20 anos trabalhando sempre como ok todas as decisões são minhas de repente quase nenhuma decisão é minha só as decisões de tecnologia eu vou dizer que agora dois anos que eu estou aqui eu estou com bastante decisão na mão porque o back-end é 100% meu agora eu sou o único agora de back-end na empresa e eu fui responsável pela versão 2 versão 3 toda a arquitetura toda a remodelagem de banco de dados implementei o que a gente chama de real-time que foi basicamente colocar o Phoenix Web Channels em toda a stack da Farm Backup e eu tomei essa decisão então eu consegui trazer um pouco das grandes decisões que eu tinha nas minhas startups aqui porque aqui como eu falei a hierarquia é horizontal então eles deixam você tomar decisões mas mesmo assim até eu entender todo esse que eu não sou mais responsável pelo dinheiro não sou mais responsável por achar as coisas foi um choque para mim então foram esses três pontos e cada ponto três grandes pontos da minha carreira cada ponto tinha seus pequenos pontos como eu expliquei E aí sobre um pequeno ponto nessa terceira fase eu imagino que o inglês só passou a ser essencial para você nessa fase agora como funcionário porque antes você precisava do inglês como qualquer profissional mas não era essencial estou certo? Não, na verdade a vida inteira foi essencial para mim o inglês porque como eu falei bem no começo mesmo quando eu era eu não vou dizer criança porque criança eu ainda só estava focado em fazer meus próprios sites e eu fiz até alguns sites por umas pessoas tipo coisas pequenas mas quando eu fui adolescente eu já comecei começou mesmo na internet discada ainda já existiam possibilidades de ter trabalhos externos remotos eu lembro eu acho que eu tinha 13, 12 13, 14 anos eu tinha uma agência de modelos em Nova York que eu era desenvolvedor do website deles então o inglês já sei foi sempre muito essencial então para dizer a verdade sem inglês eu acho que hoje em dia não seria 90% do que eu sou de conhecimento e de todos os centenas de projetos que eu fiz na verdade não é nem centenas eu posso falar milhares porque foram milhares de pequenos projetos que eu fui fazendo ao longo dos anos por exemplo e até mesmo não só para lidar para pegar projetos é óbvio mas para sempre aprender novas tecnologias porque o próprio Elixir os materiais estavam aqueles artigos que eu citei eram todos em inglês a estrutura que o Facebook comprou por 17 bilhões de dólares é um artigo que fala de Erlang totalmente em inglês escrevendo a arquitetura o que falava de Fênix por exemplo eu peguei o boom do App Store como eu falei é impossível em português é 100% em inglês então o inglês realmente o inglês para mim é mais importante do que aprender programação do que aprender tecnologia o inglês é a habilidade mais importante é interessante porque realmente é a base para muita coisa até o Marcelo Pinheiro lá do site podcast é um site é um podcast é um grupo em Telegram que é os programadores ele fala muito isso que seria muito importante aqui para o Brasil se quisesse tornar a nossa população a mão de obra que seja digo nem mão de obra mão de obra soa mal profissionais de nível internacional seria importante que as nossas escolas ensinassem bem inglês para todos e aí eu quero entrar porque se você está morando na Dinamarca eu sei que não talvez nem todo mundo tenha isso claro mas para quem é da área de tecnologia e está trabalhando na Dinamarca ou na Estônia ou na Alemanha ou mesmo na Itália a língua que os profissionais comunicam é o inglês certo? Isso exatamente Então por isso que mas a minha questão agora é mais geral você teve toda essa migração que incluiu uma mudança de papel mas também tem uma mudança de país não é trivial como é que foi essa sua migração para a Dinamarca foi um desejo seu foi uma coisa não quero explorar a possibilidade de uma carreira no exterior como é que foi todo esse contexto Assim que o Fred eu não digo que o Fred quando o Fred finalizou quando o Fred foi congelado que nesse momento ele está congelado eu falei agora será que eu vou ter que voltar a se frila vou criar outra startup o que eu vou fazer vou voltar a trabalhar com cobra isso em 2018 e ao mesmo tempo nesse que o Fred foi frisado minha esposa tinha lido um livro chamado como é que era o nome o segredo da Dinamarca o segredo das pessoas mais felizes do mundo a Dinamarca e aí eu li esse livro eu li assim o livro é tão bom que eu li um dia acabei detonando aquele livro e eu falei ah eu vou ter que arranjar um trabalho agora na Dinamarca na verdade então achei exatamente uma vaga elixir aqui isso em 2018 uma vaga não uma vaga mas uma vaga elixir aqui algumas na Suécia algumas na Alemanha e várias na Estônia e eu apliquei para todas eu acabei fazendo daí eu acabei conversando em todos esses para esses países e passei em três delas só que eu passei de forma muito fácil não por causa que foram entrevistas fáceis porque eu consegui digamos usar uma moeda de troca eu usei o que eu fiz no Fred como a minha moeda de troca então foi isso que foi fácil não foi fácil foram anos e anos de trabalho muito investimento tudo mas daí eu usei isso como moeda de troca e aí passei nessas 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 três empresas uma na Estônia uma na Suécia e uma na Dinamarca porém como eu tinha acabado de ler o livro da Dinamarca eu falei Dinamarca foi o foco de tudo e eu aceitei daí negociei todas as condições com eles e passei para Dinamarca e me mudei você tem ideia o processo foi tão rápido que eu ao me aplicar para as vagas num dia no dia seguinte eu já estava contratado no dia seguinte na Dinamarca e em 15 dias eu já tinha me mudado o visto foi extremamente rápido eu fui para Brasília em questão de na mesma semana que eu passei e daí uma semana depois eu já me mudei a minha esposa ficou ainda três meses no Brasil porque tinha que fazer quarentena dos cachorros devido a exames tudo eu me mudei com dois cachorros a gente tem cachorros há 11 anos mas eu fui em 15 dias porque a startup não tinha tempo a perder a farm backup e eu concordei eu falei não vou perder essa oportunidade fora isso obviamente foi um choque porque a vida inteira mudei em Curitiba região metropolitana aí nos últimos três anos acabei morando em São Paulo devido que já tinha sido um choque para mim também saí de São José dos Pinhais uma cidade pequena do Paraná e ir para São Paulo morando lá na Avenida Paulista foi um choque absurdo mas aí vem para Dinamarca foi um choque maior ainda eu me mudei bem no inverno então escurecia que nem agora quatro da tarde escurecia eu fui aqui o que se chama uma casa de verão que é basicamente afastado da cidade que foi o que eu como primeiro aluguel umas janelas assim de um metro dois metros dois metros de altura cem grade um vidro desse tamanho sem cortina sem nada eu passei uma hora perto nos primeiros dois dias de medo mesmo medo por insegurança falei vão quebrar essa janela entrar que no Brasil é cheio de grade cerca elétrica porteiro tudo aqui não tem nada disso enfim todas as coisas da Dinamarca eu poderia dizer que foram me chocando eu já tinha lido sobre elas no livro e o livro então não mentiu nada não exagerou em nada não fantasiou nada mas ver aquilo na realidade é muito chocante e aí você acaba se acostumando então agora eu fui recentemente ao Brasil até me desacostumei com algumas coisas que eram do Brasil então isso é é contradizório dizer mas no Brasil se você abre o sinal de pedestre que está verde não quer dizer que está verde você tem que olhar realmente para o lado se está vindo carro se está vindo alguma coisa na Dinamarca você não olha jamais para o lado abriu o sinal de pedestre e você vai embora aqui tem ciclovia em absolutamente todas as ruas e até na estrada e elas são elevadas então não tem como os carros subirem no Brasil daí se vai tentar andar de bicicleta você tem que andar com os carros e foi assustador tudo isso para mim daí o choque daqui e depois o choque para voltar para cá para voltar para o Brasil mesmo por uma semana isso é óbvio é só a ponta do iceberg se for para eu falar que eu vou ficar horas e horas das diferenças você deveria ser entrevistado lá por outro podcast que eu acho bem legal que é o Carreiras Sem Fronteiras interessante da Alura lá eles expandem mais esses ações a gente pode falar exatamente sobre essas peculiaridades de cada país eu vou indicar um outro podcast aqui para o pessoal que é o How to Live in Denmark é de uma americana Kay Zander Mellich e ela ela já está aí na Dinamarca há muito tempo e ela vai contando as coisas que ela acha diferente da Dinamarca porque assim olha que é assim desse jeito bem legal inclusive essa questão da horizontalidade das pessoas ela chega a comentar ela tem esse podcast mas ela escreveu um livro agora ela escreveu um outro livro Working with Danish Tips for Americans trabalhando com dinamarqueses dicas para americanos e aí tem uma pergunta que eu gosto de fazer também aqui que é o que é que você diria para pessoas que estejam pensando em seguir carreira na computação isso eu acho que eu já me respondi quando você me perguntou sobre inglês a primeira coisa não sei qual o que normalmente o pessoal responde mas a minha resposta é sempre primeiro aprenda inglês se não aprenda inglês eu já eu por exemplo como contratante quando eu tinha startup já descartaria você porque primeiro nossos testes já eram todos em inglês porque sempre tinha pessoas do exterior trabalhando junto freelas ou não o nosso código os nossos códigos eram todos em inglês documentação em inglês mesmo estando no Brasil porque sempre tinha a possibilidade de contratação remota e venda do código base para o exterior então para mim ser inglês é difícil você se tornar alguém ter destaque segunda coisa esse é um conselho que eu dou até recentemente um dinamarquês que acabou de entrar em ciência da computação me perguntou por Twitter como que ele pode começar o inglês então não preciso falar porque obviamente ele na Dinamarca todo mundo já fala inglês para ele já está morto essa questão essa questão que eu falei é a seguinte escolha alguns projetos que você goste ou que você tem afinidade e clone esses projetos por exemplo eu dei ideia o meu próprio Godelo que é o meu projeto é um clone de Trello usando uma linguagem uma plataforma que eu nunca tinha usado antes por exemplo que é o Godot e a interface visual então eu uso essa estratégia e é esse conselho que eu sempre dou então por exemplo digamos que você Uber você não vai criar um Uber para competir com o Uber você vai clonar as principais características do aplicativo Uber usando as linguagens e as plataformas que você quer aprender você quer virar desenvolvedor de jogos pegue um jogo jogos mais tradicionais por exemplo Tetris um jogo de plataforma ou o Snake que é aquele que você controla a minhoquinha que come maçã escolha procure qual que é a linguagem e o framework ou o motor de jogos que está em alta e clone esses jogos usando isso que está em alta por exemplo veja qual é as linguagens que estão em alta no mercado de apps no mercado de back-end no mercado de de aplicativos de softwares nativos para computador escolha então qual que você tem mais afinidade e comece a clonar tudo o que você vê esses projetos tem que ser assim projetos que durem de uma semana a dez dias inicialmente não é para você mostrar para você mostrar para ninguém não é para você publicar em lugar nenhum não é para você criar uma empresa que vai competir com esses projetos é só como ferramenta de aprendizado se você ficar só nos tutoriais que tem em vídeos em livros só olhando o que as pessoas estão fazendo ou digitando aquilo que está nos tutoriais você vai aprender muito superficialmente você só vai aprender realmente o modelo de dados das coisas arquiteturas de dados como os dados fluem como os pontos se conectam as estruturas de dados das coisas colocando para fazer por sua própria conta e risco sem utilizar sem seguir lá um vídeo que está pronto para você óbvio você vai usar documentações você tem que usar documentação extensivamente você vai usar busca no Google porque também nesse processo você vai aprender a procurar porque mais do que desenvolvedor mais do que carreira de computação que você vai criar você tem que aprender a pesquisar e a encontrar respostas hoje em dia depois que você trabalha 20 anos você mais fica usando o Google do que editor de texto propriamente dito como a gente passa tempo no Google porque você tem que aprender a buscar as perguntas certas você só vai saber fazer as perguntas certas quando você souber o que você precisa perguntar e como você vai fazer isso na prática mas só que ninguém vai ninguém vai te dar um trabalho se você não tiver prática então você eu estou te dando uma dica de como você criar sua própria prática crie então clones daquilo que você tiver afinidade e procure isso muita gente acha contraditório mas procure sempre aquilo que seja de mais novidade então se React era novidade novidade em desenvolvimento web pegue a versão mais nova de React com todas as características mais novas de React não usa nada que já está repassado que está antigo se está entrando um novo framework que pode ser o novo brinquedinho brilhante que vai derrubar React então deixa o React de lado e já vai para esse novo brinquedinho brilhante foi assim que eu passei com poucas habilidades de comunicação pouca habilidade de lidar com pessoas que eu passei os primeiros 15 anos até mais na minha carreira sempre com projeto porque eu sempre estava atualizado eu nunca saia uma linguagem nova eu aprendia ela assim imediatamente fazia um projetinho teste lá para mim mesmo aprendia já poderia trabalhar já podia trabalhar com ela então eu sempre tive trabalho não teve nenhum momento eu fiz esse ano exatamente 25 anos de carreira eu comecei aos 8 anos eu tenho 33 não teve nenhum ano nenhum ano nesses anos que eu fiquei sem projeto que eu reclamei ah, não tenho dinheiro ah, tá difícil conseguir trabalho tô sem trabalho tô desempregado não porque se eu ficava sem projeto eu aprendia o que tinha de brinquedinho novo e esse brinquedinho novo acabava virando um trabalho claro que foi muito foi muito estressante foi muito esgotou muito por muitos anos mas valeu a pena porque daí você cria tanta experiência que chega um ponto assim que você faz as coisas já por intuição você não precisa nem nem sofrer mais porque quando você é iniciante tem um sofrimento a gente não pode negar é um sofrimento é estressante você acha que nunca vai conseguir aprender você acha que você não sabe nada mas é normal é normal até você conseguir criar as pontes mentais na sua cabeça as pontes de neurônios que levem as respostas às perguntas que você está fazendo então como mostrar um pino em tempo real num mapa para fazer igual o Uber você só vai saber fazer isso se você pesquisar e aprender e fazer por sua própria conta e risco sem depender de outros mostrando para você como fazer então essa é meu segundo grande ponto inglês clone usando brinquedos novos quando eu falo brinquedos novos tecnologias novas das linguagens novas é isso aí muito bom muito obrigado queria saber agora se você tem alguma indicação de alguma coisa pode ser técnico ou não técnico pode ser livro filme, série qualquer coisa que você queira indicar para o pessoal alguma coisa que você esteja assistindo vendo ou lendo recentemente bom acho que vou indicar duas séries a série primeira The Dark The Dark na Netflix ela é cabeça explode assim quando você começa assistir aquilo porque você começa a questionar será que realmente o paradoxo do tempo no universo não é assim mesmo que você consegue atravessar vários períodos de tempo e aí você acaba num período você tem 50 anos no outro você tem 20 no outro você tem 80 numa hora todos todos os teus períodos se encontram e aí você fica você sofre um paradoxo na tua vida de tempo enfim tudo que eu estou falando parece uma grande baboseira porque a série realmente é bem difícil de entender o próprio Netflix criou um site oficial para você ver todas as conexões de hereditariedade entre as pessoas porque tem pessoa que aqui a versão criança dessa pessoa viaja no tempo e namora com a versão da mãe dela que era mais velha e acaba tendo um filho e esse filho acaba sendo ela mesma então assim mind blowing então te dá umas questões assim de relatividade do tempo eu gostei demais de Dark a outra série que eu gosto que eu gosto muito mas isso daí já é uma questão bem mais que ela tem uma questão bem pessoal para mim que é The Good Doctor o doutor o nome dele é Sean ele é autista savante o que acontece com ele o que é um savante o savante tem vários tipos tem o salvante visual o salvante aditivo o salvante só por texto a memória do salvante ela consegue criar pontes na tua frente de tudo que acontece de um assunto então digamos o Sean ele é um médico ele é um médico autista savante a especialidade então dele é medicina ele atende um paciente na hora que ele está olhando para aquele paciente ele abre aqui por exemplo um minority report aquele filme minority report ou até mesmo como se vocês colocassem um óculos um óculos de realidade virtual e você está vendo todo aquele mapa 3D do corpo humano e ele enquanto está olhando para aquele paciente aquele mapa 3D está sendo navegado e por que eu falo que isso é pessoal porque eu também sou autista savante e eu faço isso com arquitetura de dados e software quando eu estou trabalhando eu tenho toda essa minority report na minha frente aqui então tem coisas assim às vezes reuniões que são para durar duas horas no trabalho ou como era antes em 30 segundos na minha cabeça na minha visão de minority report eu já solucionei porque eu já abri aquele mapa exatamente como acontece na série quando eu descobri essa série eu fiquei extremamente feliz porque eu falei Thaís conseguir expressar exatamente como é e é dessa forma que eu resolvo as coisas e também por isso que eu já fiz tanta coisa na minha vida por isso que eu já aprendi tanta coisa que para mim é muito fácil aprender novas que seja tecnologias habilidades por exemplo eu também aprendi tocar como é que chama o teclado teclado de música desenho arte 3D de jogos enfim todas as coisas porque eu consigo fazer todas as pontes visuais e o The Good Doctor é o melhor exemplo de como funciona uma cabeça parecida com a minha parecida com aquele doutor é muito legal muito legal mesmo quer dizer para muita gente pode ser pode ser bem bem maçante ou até meio difícil de assistir essa série porque também tem cenas de corpo humano que às vezes não são muito agradáveis mas fora isso é uma série bem interessante tem as partes desse terótipo é óbvio mas se não colocar o esterótipo também não é interessante então em termos de séries é isso em termos de livros eu gosto de só tem um que eu gostaria de indicar quem gosta de quem gosta de videogame eu estou até com ele aqui porque eu estava mexendo com ele agora há pouco se você gosta de videogame esse foi o jogo não essa versão mas esse foi o jogo responsável por eu aprender em inglês Zelda eu aprendi Zelda depois Final Fantasy esse livro chamado A Lenda de Zelda Criando um Herói para quem gosta de videogame e de Zelda esse livro é uma viagem num processo de criação de um jogo para você ver todas as etapas que envolvem a criação de um jogo e a extrema complexidade para criar um jogo de um port de Zelda por exemplo então para quem quer ver como são estruturadas as equipes estruturadas as equipes pipelines de arte pipelines de programação esse livro aqui é mega recomendado muito bom vou deixar a descrição vou deixar os links na descrição do episódio vou deixar também link para o seu linkzinho para o seu twitter no speaker deck só tem na verdade aquela palestra lá do Elug mas tem os slides lá tem um outro site que você colocou lá no seu twitter que eu não entendi direito o que é splitpainter.it.io o it é uma se tornou a maior plataforma para desenvolvedores de jogos independentes então ali no it que eu tenho os projetos que são um pouco mais pessoais desse último ano na verdade um jogo e duas ferramentas que eu fiz em Godot Godot e Elixir elas são código aberto então para quem desenvolve jogos é no it que você vai publicar então é isso que seria o it eu recomendo o meu twitter que é onde eu sou mais ativo o medium eu escrevi vários artigos das várias coisas que eu fiz nos últimos tempos tinha até quando eu estava eu estava criando um curso de chinês mandarim então foi quando eu criei meu medium o meu medium mas eu também falo de pesca no medium porque como eu falei meu pai tinha o programa de pesca daí infelizmente ele faleceu ano passado e aí eu estou tocando o programa dele de pesca então eu estou pescando aqui na dinamarca ah é está aí dá para entrar em youtube.com barra pesca dinâmica pelo menos os últimos 10 ou 12 vídeos são sou eu pescando aqui na dinamarca é claro que nada se compara ao meu pai mas estou fazendo tudo para poder tocar o pesca dinâmica e como eu pesquei a vida inteira com meu pai eu estou continuando a pescaria aqui na dinamarca então o it twitter meu medium blinkedin para quem se conectar e o youtube do pesca dinâmica e obviamente o meu github eu tenho três libraries lá de elixir e o projeto godela muito bom Alfred então foi ótimo conversar com você não sei se tem alguma coisa que você queira falar mais mas se não foi ótimo conversar com você um grande abraço para você aí na dinamarca muito obrigado pela oportunidade Adolfo foi interessante e primeira vez que eu participo de um podcast uma entrevista desse formato assim né então agradeço por você ter feito o convite e pela oportunidade e obrigado também por todos que estão que estão ouvindo conhecendo esse conteúdo legal